Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela sua companhia. Hoje, sexta-feira, 1º de dezembro. Estamos já no último mês deste ano de 2023. Sextas-feiras, nos colocamos diante do Sagrado Coração de Jesus. Reza comigo, Sagrado Coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Obrigado a você que me acolhe na sua casa, onde quer que você esteja agora meditando a Palavra de Deus. Fazemos sempre uma caminhada, uma caminhada bonita de evangelização, de meditação da Palavra de Deus. Logo mais, no próximo domingo, já iremos dar início a um novo ano litúrgico, o tempo do Advento. Agora, nós estamos meditando os evangelhos que têm esse tema mais escatológico, esse tema mais falando do fim dos tempos, fim de uma jornada, fim de um período, que nós possamos analisar a nossa vida e também pensar um pouquinho o que nós podemos fazer agora, no hoje da nossa vida, para que nós possamos, com o tempo do Advento, iniciar como que uma nova vida, um novo tempo, junto com Jesus. Então vamos para a meditação da Palavra. Você pode pegar também a sua Bíblia na sua casa e vamos rezar todos juntos. O Evangelho é retirado de Lucas, capítulo 21, versículos 29 até o versículo 33. E Jesus lhes contou uma parábola. Observem a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, basta olhar para elas e vocês já sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem essas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Eu lhes garanto, esta geração não passará antes que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Irmãos e irmãs, diante desse trecho bem curto da Palavra de Deus, nós temos algo prático, muito óbvio, mas também algo que está obscuro, escondido. Jesus que parte da prática. Vocês observam? Quando as árvores começam a brotar, é porque o verão se aproxima. Depois, o período do inverno, é quem mora aqui no sul do país, conhece bem essa realidade. Existem plantas que, no período do outono, elas já perdem as suas folhas. Depois, fica o tempo todo do inverno sem nenhuma folha e, quando vem a primavera, começa a aquecer, ela começa a brotar, ela começa a florescer. Porque o verão também se aproxima, o tempo de gerar, de dar frutos. E, creio que, na nossa vida, nós precisamos obedecer também estes tempos. Nem todo o tempo é tempo de frutificar. Nós não podemos pensar só nos frutos. Existem momentos que nós precisamos de um recolhimento. Se nós não observarmos estes tempos na nossa vida, nós vamos enfraquecendo. Posso citar como exemplo a videira. Se a videira não tiver um tempo de descanso, cada ano ela produz menos uvas. Então, ela precisa ser podada, ela precisa do repouso, para que ela possa, depois, nesse ciclo natural dela, brotar e gerar bons frutos e a quantidade de frutos maior. A nossa vida de fé é assim também. Nós precisamos pensar nos frutos. Mas, para que a gente produza bons frutos, nós precisamos nos recolher. Precisamos voltar para dentro de nós mesmos. Precisamos do momento do silêncio. Precisamos do momento em que nós vamos nos desinstalando. Assim como as árvores perdem as folhas. Que a gente deixe para trás aquelas que são coisas inúteis à nossa vida. As bagagens que nós não utilizamos mais. Tudo aquilo que já não soma para a nossa vida. Mas, isso só é possível quando a gente para para refletir. Se a gente vai vivendo, vivendo, só pensando em frutos, 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 frutos. O que acontece? Chega aí a cinco, dez anos. E a gente percebe que aquilo que a gente fala já não surte um efeito. As pessoas já não querem mais saber. Já não temos mais uma qualidade de vida. E nós vamos simplesmente vivendo, nos desgastando e continuamos pensando nos frutos. Muitas vezes é preciso pensar em parar. Não digo pensar em parar para sempre. Mas, há o momento da parada. Assim como no tempo da semana. A gente trabalha cinco, seis dias na semana. Mas, tem o dia que nós vamos parar. É a parte do descanso e desse desligar-se dos trabalhos. Por quê? Porque, senão, nós vamos ficando exaustos demais. E a gente não consegue mais produzir nos trabalhos. Tudo precisa ser obedecido dentro de um ciclo. E assim nós precisamos entender a nossa vida. E Jesus diz aqui no Evangelho. Assim como as plantas que brotam. E a gente sabe que o verão está próximo. Assim também, a partir da nossa oração. A partir da nossa meditação. Do conhecimento da palavra de Deus. Nós podemos saber. Agora sim, o reino de Deus está próximo. Por quê? Porque houve uma preparação. Nós preparamos o nosso coração para esse grande acontecimento. Não é um evento. O evento é data marcada, hora marcada. Um acontecimento transforma vidas. E é por isso que nós precisamos viver a liturgia. A ponto de, desta liturgia, promover em nós acontecimentos. Mudanças totais de vida para uma adesão àquilo que Jesus nos ensina. Mas não é um evento. Hoje eu quero, amanhã eu não quero. Mas um acontecimento. A partir de hoje, eu serei assim. E o Evangelho continua dizendo. Eu lhes garanto. Esta geração não passará antes que tudo aconteça. A palavra de Deus, como acontecimento na nossa vida, não passará. Porque ela vem e transforma a nossa vida para sempre. Que assim seja. Peçamos a bênção de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs. Tenham todos um excelente dia. E até o próximo momento de oração. O Pai, do Filho e do Espírito Santo.